Eu quero uma cidade linda Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é do bem Felipe, Felipe conhece Felipe prefeito, uma cidade linda Chega de violência na rua Chega de sujeira na estrada Chega de corrupto mexendo no dinheiro de literais Eu não quero viver com medo Eu quero paz e saúde Nossas crianças na escola Um governo diferente Que protege e ouve a gente Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é do bem Felipe, Felipe conhece Felipe prefeito, uma cidade linda Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é do bem Felipe, Felipe conhece Felipe prefeito, uma cidade linda Chega de violência na rua Chega de buraco na estrada Chega de corrupto mexendo no dinheiro de literais Eu não quero viver com medo Eu quero paz e saúde Nossas crianças na escola Um governo diferente Que protege e ouve a gente Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é do bem Felipe, Felipe conhece Felipe prefeito, uma cidade linda Felipe, Felipe é 40 Felipe, Felipe é do bem Felipe, Felipe conhece Felipe prefeito, uma cidade linda Felipe, Felipe é 40 Filipe, Filipe é do rei Filipe, Filipe conhece Filipe Prefeito é Cidade Limpa Olá pessoal, aqui quem fala é o Filipe Quero convidar você para construirmos juntos uma cidade limpa Dia 2 de outubro, vote 40 para juntos mudarmos nossa cidade Um grande abraço Filipe, Filipe Filipe, Filipe é 40